Você tem uma mente agitada? Você é agitado? A agitação por acaso te prejudica em algo? Pois é, nós vamos tratar desse tema sobre o prisma espiritual, pois na matéria vemos muitas pessoas hoje que tem síndrome da agitação, não é? A síndrome da mente acelerada, já ouviu falar nisso? Um grande professor, médico, escritor, Augusto Cury, detectou que há uma síndrome mundial, a síndrome da mente agitada. Mas eu pergunto, e você? Tem esse problema? E que tal vermos pela prisma espiritual, uma visão espiritual sobre esse fato? Te agrada? É interessante para você? Então fica aqui conosco. Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Madrugada com Deus. FALTAM DEZ DIAS Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom estarmos novamente mais um dia aqui para estudarmos, nos colocando com a mente aberta para ouvir dos espíritos a visão que eles têm sobre um fato que vem ocorrendo na humanidade. Se, já que moving into connection, você tem sobre a mente. A agitação cerebral, diante de tanta agitação, tanta coisa que nós temos para absorver. Hoje nós temos a internet, nós temos a televisão, rádio, enfim. Você é bombardeado, mas bombardeado 24 horas por informação Você sabe que houve uma pesquisa E essa pesquisa chegou à conclusão que uma criança, olha que coisa Uma criança com 7 anos, ela já tem mais informações chegando a ela do que os sábios de antiguidade Que coisa, né? Do que os reis da antiguidade É, naquele período onde não existia toda essa tecnologia Para que você descobrisse algo, levava muito tempo Hoje, não, o que você quer descobrir, você entra na internet e já está ali em mãos Então, o bombardeio de informação, ele está cada vez maior Gerando aí sim essa síndrome detectada por Augusto Cury A síndrome da mente acelerada Será que você não tem esse problema? Você já parou para se autoanalisar? Porque muitas vezes, a nossa vida é tão corrida Tem tanta coisa para fazer que nós nem sequer analisamos Como é que nós estamos agindo, como estamos procedendo diante das situações É, não dá nem tempo, não é? Mas se você para um pouquinho, como você está fazendo agora Para acompanhar um programa como esse, um bate-papo como esse É porque você tem interesse de se conhecer Sabe a frase dos sábios? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o mundo A proposta é essa É nós nos conhecermos O que os espíritos querem é nos ajudar a ter o conhecimento de quem nós somos E o poder que nós temos E a capacidade infinita que nós temos Pois bem Se você está aqui, você está em busca disso, certo? Mas aí eu te pergunto Será que você já parou para analisar o quanto a sua mente está acelerada? E uma mente acelerada, ela deixa passar muitas coisas Muitas Ela deixa para trás coisas que são importantes para a vida dela Coisas que vão fazer a diferença Então a partir do momento em que nós desaceleramos Paramos para fazer uma prece Para ouvir um bate-papo como esse Para ir a uma palestra Para ir a uma casa espiritual fazer uma reza, uma prece Vai na sua igreja Vai lá Vai ouvir o padre Vai ouvir o pastor Vai ouvir o palestrante espírita Vai receber um passe Um passe magnético Vai fazer uma terapia, sabe? Terapia de... Uma reflexiologia Oh meu Deus, é tão bom Ou então até mesmo um reiki Gente, é tão bom É o momento em que você desacelera Desacelera mesmo E com isso você relaxa o suficiente Para poder colocar em ordem Todas as suas energias Sério Colocar em ordem mesmo Porque o acelerar do dia a dia Faz com que a gente desorganize Todos os nossos pontos de energia do corpo É verdade Olha só Nós sabemos que Nós temos sete pontos de energia Conhecido como chakras Certo? Conhecido como chakras O chakra coronário O frontal O laríngeo O cardíaco O esplênico O umbilical E o básico Então são sete Está aí, né? Está no vídeo, certo? Sete deles Ok? Quando há um desalinhamento Você percebe que ele está Numa direção, certo? Quando há um desalinhamento Você perde muita coisa da sua vida Você produz menos Percebe menos Observa menos Enriquece menos Mas quando eles estão alinhados Você só absorve Absorve mais do conhecimento Absorve mais das experiências Absorve mais das oportunidades da vida Então você só tem a ganhar Mas devido a essa síndrome Devido a essa agitação Nós perdemos muito Muito Tem muitas pessoas que querem melhorar Mas a melhora está na frente dela Sabe? A situação de melhorar está na frente dela Ela não consegue enxergar Por causa dessa agitação Aí você pode perguntar Tá bom, e aí? Como fazer para sair dessa agitação? Pois bem É o que nós estamos fazendo Quando paramos para Ouvir uma palestra Ouvir uma mensagem Como aqui nós trazemos dos espíritos Nós estamos desacelerando Para nos darmos oportunidades De ouvir algo que vai transformar Não a minha vida Mas a mim A minha vida Quem vai transformar sou eu Mas a mensagem Faz com que Transforme a minha visão Ou então Fortaleça a minha visão Aí sim as coisas Começam a mudar É o que nós estamos fazendo aqui Esta é a proposta Então vamos fazer a nossa prece Vamos passar a palavra A este espírito amigo Rúlio Del Toro Vamos Vamos fazer a nossa oração? Vamos Você sabe que nós estamos numa campanha Antes da oração Que toda a oração que estamos fazendo Estamos emanando as vibrações Para os nossos irmãos Do Rio Grande do Sul E também de Santa Catarina Devido a essas fortes chuvas Nós estamos fazendo a nossa parte Emanando as nossas vibrações A Casa de Maria se disponibiliza A ajudar estas pessoas Não apenas A todos nós Eu digo essas pessoas estão passando por isso Mas a ajuda da casa Ela é para todos A qualquer instante E quando há necessidade De uma ajuda material Dentro dos nossos recursos Também fazemos Também fazemos Então nós estamos Aqui com uma campanha Contando com todos vocês Para ajudar os nossos irmãos Que ficaram desabrigados Literalmente Sem as suas residências Então nós estamos nessa campanha aqui Tá bom? E vamos fazer a nossa parte Emanando as nossas vibrações Neste momento de oração Posso contar com você? Vamos? Então vamos Vamos pedir em prece Não apenas por nós Mas sim por todos estes Que passam pelos seus desafios E com a certeza de que Deus está presente E tem a consciência De que tudo acontece Para que o ser humano Torne-se melhor Para que a vida tenha progresso Para que a alma tenha evolução E nesse instante E nesse instante Onde estes irmãos Diante das dificuldades Precisam se fortalecer na fé Aqui nós estamos Senhor Para emanar as nossas vibrações De amor De solidariedade Nos colocando a disposição Nos colocando a disposição Senhor Como ferramentas Da sua vontade A favor dos nossos irmãos E assim Nós dizemos Senhor Que no amanhecer Deste novo dia Tenhamos a paz A sabedoria E a força Queremos hoje Olhar o mundo Com os olhos cheios De amor Queremos Senhor Queremos alcançar em nós A paciência A compreensão E a prudência Queremos ver Além das aparências Os teus filhos Senhor Como tu mesmo Os vês E assim Não vê-se Não bem Que há em cada um deles Senhor Fecha os nossos ouvidos A toda calúnia Guarda a nossa língua De toda e qualquer maldade Para que somente de bênçãos Se preencha a nossa alma Que sejamos tão bons E tão alegres Que todos aqueles Que se aproximarem de nós Sintam a tua presença Reveste-nos de tua beleza Senhor Para que no decurso deste dia Que amanhece Nós te revelemos A todos Que assim seja Amém Amém Graças a Deus Graças a Deus Eu acredito Eu acredito em Deus Eu acredito em Jesus Eu acredito na espiritualidade Eu acredito no amor Eu acredito Eu acredito que tudo Por mais que não seja compreensivo No momento Tudo vem para o crescimento Desenvolvimento e desenvolvimento Do ser humano Eu acredito Parece loucura imaginar Que o mal O mal está a favor Do progresso Parece loucura Parece Mas Se nós analisarmos A história da humanidade Todas as situações Aparentemente más Ela fez com que O próprio ser humano melhorasse É uma condição nossa Não estamos numa condição De aprender sem sofrer Infelizmente É o processo evolutivo Chegaremos ao patamar De evoluir Sem o sofrimento Chegaremos Mas ainda estamos Num planeta de provas E expiações Então Diante desta situação De expelir Essas negatividades Nós vamos Aprendendo A nos cuidarmos melhor Para evitar Que esse mal Aconteça novamente Quando você Você por descuido Você se acidenta Após aquele acidente E a recuperação Você fica muito mais alerta Porque você não quer mais Passar por aquilo Claro que não Mas infelizmente Precisou Precisou Vivenciar aquela situação Para poder se precaver Infelizmente Mas não deixa de ser Aquela situação Um aprendizado Dolorido Mas dolorido mesmo Mas um aprendizado Então é preciso Que nós 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 Prestemos atenção E não deixemos Que O desespero Não deixemos Não deixemos Que as amarguras Não deixemos Que a revolta Venha atingir O nosso coração Diante de situações Ruins E sim E sim manter O equilíbrio Lembrando Dos exemplos Do próprio Cristo Jesus Dentro do equilíbrio Diante dos desafios A vitória Ela vem Mais breve Do que nós Podemos imaginar Mas vamos lá Vamos ouvir Então nosso irmão Rúlio Del Toro Ele tem a nos ensinar E traz aqui Uma mensagem Importantíssima Onde ele fala Sobre Dificuldades Em firmar O pensamento A perda Do foco Facilmente Não achar Que Procura Quando está Com pressa Não Achar O que procura Quando está Com pressa Esses são os temas Que ele vai abordar Nessa mensagem Não ache As coisas Que procura Quando você está Com pressa Mas vamos lá Vamos lá A palavra É do nosso irmão Rúlio Del Toro Ouvimos Os seus pensamentos Como vocês Agora ouvem A nossa voz Vemos As imagens Que são criadas E quanta Dificuldade De criar Uma imagem Só Começa Se Afirmar Uma coisa Alguns segundos Já muda Para outra Coisa Passa Alguma coisa Em sua frente A tua imagem Já muda Novamente E vemos A dificuldade Que é Se concentrar Firmar Um pensamento Se o pensamento Não firma O propósito Também Não se afirma Se o pensamento Não firma Tu não sabe Direito Donde vai chegar E mesmo Que o lugar Que tu Queira Alcançar Esteja Um passo A sua frente Tu pode Levar Anos Para chegar Até lá Perceba A mente Agitada Quantas coisas Ele consegue Lembrar Faz um exercício Contigo Tente lembrar O nome De dez Pessoas Com alguém Te pressionando Falando Para você Fazer rápido Contando o tempo No relógio Tu vai lembrar De um De dois De três De quatro O quinto Já vai pular O sexto Já não vai saber Porque as coisas Não conseguem Se assentar Para a memória Fazer E funcionar Ela precisa De acessar Bancos De informações Do teu espírito Quanto mais Calmo Tu está Mais tu consegue Tirar as gavetas Da tua memória E encontrar O que precisa Não é assim Na vossa casa Tu não tem Um monte De gavetas Lá E quando Tu está Procurando Algo Que mais Precisa Com pressa Tu não Encontra Assim é Também A tua Memória Espiritual Quando tu Está alegre Quando tu Está em paz Aí fica Tudo muito Claro Toda Poeira Se assenta Teus olhos Enxergam Mais longe Teus Ouvidos Conseguem Escutar Ainda Mais Tua memória Consegue Ser clara E tu Consegue Trazer Toda a Informação Que precisar Além da Informação Que tu Já Conhece Tu Conseguirá Ouvir Aqueles Que estão Do teu lado Que vão Te intuir Ciganos Índios Baianos Médicos Não Importa Todos Que podem Lhe ajudar Lhe Falarão Aos Ouvidos E tu Vai Escutá-los De repente Tu vai Ver Que aquilo Que tu Quer É tão Simples É tão Óbvio É tão Lógico E por que Não pensou Antes E por que Não fez Antes E por que Não tomou A atitude Antes Porque a mente Ainda estava Muito agitada E toda Essa agitação Confundia-lhe De encontrar O teu Verdadeiro Caminho Obrigado Meu irmão Julio Deltor Obrigado Obrigado Por dividir Conosco O conhecimento Que por Milênios Alcançou Sabe Que Um espírito Evoluído É aquele Que Agrega Em si O conhecimento Das vidas Da pluralidade Das vidas A gente Sempre ouve Dentro do Meio espiritualista Ah O espírito Evoluído O espírito De luz O que Significa Agregar Conhecimento O conhecimento Que esses espíritos Agregaram Faz com que Eles tenham Essa luz Faz com que Eles sejam Vistos Como espírito De luz Espíritos Elevados E aí Este é o processo Que todos nós Passamos O processo De evolução O processo De iluminação O processo De crescimento Agora Quando nós Relutemos Ou relutamos Em aprender Aí vem o sofrimento Sabe por quê? Porque Não tem outro caminho Que não seja Evolução Tem aqueles Teimosos Que dizem Eu não quero Evoluir Mas Esses mesmos Teimosos Que dizem Que não querem Evoluir Também não Querem sofrer Olha só E aí? Aí entra Numa guerra Eu não quero Sofrer Mas Eu também Não quero Evoluir Estou nem aí Estou nem aí Estou egoísta Penso em mim Estou nem aí Com os outros A gente tem uma pessoa Que diz Eu não quero Evoluir Porém O sofrimento Com essa postura Faz com que ela Reflita Poxa Isso não está Me fazendo bem Só traz sofrimento Só me machuco E aí Começa Naturalmente Sem ser forçado Olha que Coisa maravilhosa É a ação Do amor Sem forçar Aquela pessoa Egoísta Aquela pessoa Intolerante Arrogante Prepotente Aquela pessoa Má Ela é Regida Pelo amor Pela lei Do amor Então Como Ninguém no mundo Quer sofrer Ela começa A avaliar As ações E ela começa A melhorar As suas atitudes Ao ponto De se encontrar Com esse amor Que nós damos O nome De Deus Sabe Quando os evangélicos Dizem assim Venha ter um encontro Com Deus Eu entendo bem Que esse encontro Com Deus É um encontro Com o amor É você ser mais solidário É você ser mais Paciente Mais compreensivo Ser mais prudente Aquilo que nós pedimos Na prece Ser mais Ter a paz Mas a paz Que O mundo não nos pode dar A paz de Deus Ter sabedoria Para lidar Com as pessoas E ter força Para resistir As tentações E provocações Este é um encontro Com Deus Mas não na teoria E sim na prática Bem Vamos lá Vamos dar seguimento A essa mensagem Do nosso amigo Julio Del Toro Presta atenção Perceba que muitos Guardam medo E o que o medo faz O medo confunde O medo faz com que tu Aflore a tua defesa E quando tu está Se defendendo Tu não se fecha Tu não coloca um escudo Na tua frente Tu não tenta se resguardar Para se proteger Perceba que os animais São assim As flores São assim E os seres humanos Também Todas as vezes Que tem medo Tu se esconde Se esconde Atrás de ti Se esconde Atrás do que já conhece Se esconde Atrás daquilo Que tu se sente Protegido E isso dificulta Tu dar um passo Um pouco mais Aquilo que tu lembrou Aquilo que tu já sabe Pelo próprio medo Tua insegurança Vai lhe fazer esquecer E por mais que tenha aprendido Que tenha lido Ou que tenha feito A memória terá Dificuldade de acessar Perceba que quando ensinamos A abrir caminhos Nós procuramos ensinar Primeiro Como olhar os caminhos Como ver um caminho Como discernir de um caminho bom E outro caminho ruim Quais são aqueles caminhos Que nos enganam Que parece que está tudo certo Que nós vamos se beneficiar bastante Mas na verdade É uma armadilha Para nos distrair E nos atrapalhar Quais são os outros caminhos Que temos que seguir Que temos que seguir Muitas vezes Mais longe Muitas vezes Mais difíceis Mas que quando o espírito Caminhar Ele não vai precisar Voltar Porque ele seguiu O caminho certo E conforme ele vai Trabalhando Conforme ele vai Evoluindo Conforme ele vai Exercitando Tudo o que ele Aprende Ele consegue então Se tornar melhor Um pai melhor Uma mãe melhor Um profissional melhor Um filho melhor Um cristão melhor Obrigado Rúlio Del Toro Obrigado mesmo De fato Você já parou para pensar Que quando você está com medo Você ativa esse mecanismo de defesa E uma pessoa Na defensiva Ela se fecha Não é isso? Ao se fechar Você bloqueia O aprendizado Daquela situação O medo é importante? É Para você Se precaver De coisas Que são prejudiciais A você Mas ao mesmo tempo Se você é muito medroso Você Se torna Fechado Você se fecha E você Acaba Impedindo O seu progresso Obrigado Pelas palavras Rúlio Del Toro De muita reflexão Eu digo Repito Porque é real Uma mensagem boa É aquela que nos faz Refletir Sobre como nós agimos Pensamos Fazemos Executamos Ele diz Ele diz Também Como saber Qual o caminho Bom ou ruim O caminho mais Difícil É o caminho Certo Disse Jesus Disse Jesus A porta Larga Leva a perdição A porta estreita Essa faz com que você Alcance Propósitos Maiores Percebe que no mundo As pessoas Elas buscam Com facilidade Quando tem muita dificuldade Ela quer dar um jeitinho Principalmente Os brasileiros Vamos dar um jeitinho Daqui Da colá Mas a porta Estreita Ela requer de você Mais empenho Mais aprendizado E a evolução Passa por esse aprendizado A riqueza Verdadeira Da vida É aquilo que você Aprende Não aquilo que você Conquista Pois muitas vezes A conquista Vem De forma Ilícita Então Ela do jeito Que veio Errada Ela também Vai trazer Faltas Na sua vida Mas Quando é No empenho Na perseverança Na dedicação Você se enriquece Verdadeiramente E ninguém consegue Roubar de você Aquilo que você Aprende Jesus é muito Sábio Guardar tesouros No céu O céu é você Meu irmão O céu É isso aqui Tudo que você Guarda aqui dentro Ninguém rouba Não Não rouba Não tem como A traça Consumir A ferrugem Corruer Não tem Então Não procure As facilidades Não entre pela Porta larga Está difícil Essa dificuldade Vai te fazer Mais forte Não tenha Dúvida disso A dificuldade É que nos Fortalece A cada dia Mas quando nós Buscamos O afastamento Das dificuldades Indo pelas portas Largas Que ilusão Não é? Meu Deus Que ilusão Que ilusão Você sabe que Até hoje Tem jovens No seu período De faculdade Que fica ali Dando uma despertinho Buscando as coisas Fáceis Dando uma despertinho Se achando Sabichão Ah não Dei um jeitinho Aqui a professora Acha que eu fiz A minha atividade Fiz nada Foi alguém que fez Ah eu disse pra ela Que tava doente Ela me deu Não me deu falta Acha espertinho Mas é a demonstração Da pobreza Que ainda há Nesse ser Que não quer Se enriquecer Não quer Não quer Mas aquele Que procura A riqueza Ele está sempre Aprendendo Sempre aberto Ao aprendizado Sempre disposto A ouvir Ouvir um professor Dando uma aula Ouvir Uma mensagem De um espírito Que traz A sua bagagem De conhecimento E nos oferece Essa riqueza Você sabe Que os humildes Eles estão sempre Ouvindo mais Do que falando Agora aqueles Que querem Falar 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 Querem apenas Mostrar Sabedoria Que não tem Não tem Não tem mesmo Agora aquele Que fala Quando percebe Que vai ser Ouvido Este é sábio Que não joga Pérolas aos porcos Essa palavra De Cristo Jesus É forte Não jogar Pérolas Aos porcos É forte Mas é de se Refletir O que adianta Dar pérolas A aqueles seres Que querem Ficar Funciando Funciando É isso? É funciando? Enfim Motando o funcinho Na lama Adianta? Não Por mais que você Pegue ele Dê um banho Põe um perfumizinho Deixe cheirosinho Solte Solte o animal E ele vai voltar A funcionar Porque É da índole dele Assim também Há muitas pessoas Que não querem ouvir Então pra que Jogar pérolas Aos porcos? Falamos com aqueles Que tem interesse Interesse De aprender Quem não quer Não tem problema Não tem problema Como nós dizemos No começo A vida Vai te levar A evolução Ou pelo amor Ou pela dor Mas a vida Vai te levar A evolução Porque a vida É Deus Mas olha Obrigado Rúlio Del Toro Mais uma vez Obrigado mesmo Complementando Aqui a mensagem De hoje Do Rúlio Del Toro Trazemos aqui Do livro Dos espíritos A questão 306 Onde se é Perguntado Aos espíritos A possibilidade De lembrar De vidas Passadas Se quisermos Pergunta é essa Poderei lembrá-las Entre aspas Entre parênteses Não entre aspas Bom, enfim Das vidas passadas Se o quisermos Essa é a pergunta E aí O que é que você acha? Você pode lembrar Das vidas passadas Se você quiser Ou não? Vamos à resposta Pode lembrar-se Dos detalhes E dos incidentes Mais minuciosos Seja de acontecimentos Seja mesmo De seus pensamentos Mas Quando isso Não tem Utilidade Ele Não O faz Ficou claro? Então É possível Lembrar Sim Quando é inútil Esquece Esquece Porque a vida É a favor De ti Não para te agradar Mas para te ajudar A evoluir Então Quando é útil É possível Lembrar Quando há um amadurecimento Do espírito Sobre as leis espirituais De a reencarnação E o porquê Que hoje Passamos Pelo que estamos passando Você pode trazer A lembrança Caramba Eu tenho dificuldade De lidar com essa pessoa Porque em vidas passadas Eu tive ali Uma desavença Com ela E eu preciso Recuperar isso E aí vem essa lembrança Pode não vir Com toda clareza Mas vem Dentro da sua mente O porquê Daquela dificuldade É possível sim Você quer lembrar? Você quer lembrar? Mas você está pronto Para lembrar? Já pensou? Já pensou se não houvesse Esse Esse véu do esquecimento? Como seria difícil Lidar com as Com os nossos familiares Com as pessoas Que nos cercam? Hã? Como seria difícil Não é? Mas graças a Deus Há Esse véu Que nos impede De enxergar Ou melhor De lembrar Os fatos ruins E hoje A vida Nos possibilita Enxergar Ou conviver Com a pessoa Para ver Que ela tem Coisas boas Também E que aquelas Coisas ruins Ela precisa vencer Então vamos Ajudá-la a vencer Em vidas passadas Essas coisas ruins Um trecho Um trecho Do mecanismo Da mediunidade Com Gilson Pimentel Dessa vez Não é o Julio Del Toro É o Gilson Pimentel Pois Julio Del Toro É Eu não gosto da palavra Entidade Tá Mas é o espírito Que tem afinidade Com o Gilson E nos falou Agora há pouco Agora nós vamos ouvir O Gilson Pimentel Aprendemos que o universo Não entende palavras E sim sentimento Como seria isso Por favor Mas as palavras São vibrações É o que o Júnior falou E o sentimento Também não é vibração Quando eles falam Que o universo Não entende palavras Deixa eu até explicar Isso aqui É Palavras faladas Ao vento Vazias Não são carregadas De sentimento E nem de vibração Quando você fala Por exemplo Que o universo Está guardando Tanto é verdade Que ele guarda também Palavras Que Jesus fazia mantras O que são os mantras Se não palavras Entoadas Seja na Índia Seja no Oriente Médio Né Pra que você possa Criar vibrações No universo Não é O OM É um mantra É uma palavra Não é E outras também O Pai Nosso É o maior mantra Que tem por aí Exatamente Exato Então quando você fala Que o universo Não guarda Palavras Como o Júnior falou Bem Tudo se você olhar Tem um porquê De existir E a física Mostra que está Interligado também E as palavras É uma forma De expressão Da mente Não é Uma forma De comunicação Da mente Dos espíritos Carregada Principalmente Ou de conhecimento Ou de emoção De sentimentos E o termo Universo É uma forma Muito genérica Às vezes Da gente Tentar Denominar Uma forma Né Através dos estudos Através do Conhecimento E do discernimento Você vê Terra Ela tem as prerrogativas Dimensionais Físicas Vibracionais E espirituais A gente conhece pouco Mas ela tem Faz parte De um sistema maior Faz parte De uma coisa Muito mais Abrangente A qual Também o universo Faz parte Então a gente vai Essa questão Por exemplo Das palavras São prerrogativas Às vezes São formas De comunicação E de propagação Dos nossos anseios Sentimentos E vontades Através do verbo Através do ar Porque se aqui fosse vácuo Ninguém ia escutar Ninguém aqui A propagação É através do ar Das moléculas De tudo que tem aqui Então é uma coisa Da Terra Só que assim O universo é Infinito É gigantesco Ele tem Muitas coisas Completamente Fora desse contexto Aqui terrestre E isso que a gente Precisa às vezes Abrir a cabeça O universo é vasto Demais gente A gente pouco conhece O que tem por aí Você falou uma coisa Interessante Que dá pra gente Fazer um estudo Bem legal Sobre isso também Quando a gente fala Que o som Não propaga No vácuo Não é? Mas o magnetismo sim Sim Aí você imagina Por exemplo A comunicação Em determinadas dimensões Que tem vácuo Então não dá pra você Falar pela voz Exatamente Você tem que usar Outras formas De propagação Nesses ambientes Que o pensamento É O sentimento Que a própria cor A luz Que são outras formas De comunicação Nesses ambientes Sem som Por isso que É legal a gente Conceber esse modelo A dimensão terra O sistema reencarnatório E todo esse compilado Às vezes de colônias De tratamento As escolas de perdão De iniciação Os hospitais de tratamento Até os níveis Um pouco mais acentos Que onde tem As escolas De ensinamento Tudo São um composto Pelo menos no meu entendimento Que são ligados À terra Mas só que tem Muito mais coisa Além disso Exatamente Para fora disso A gente ainda está Engatinhando No entendimento Desse sistema Que a gente faz parte Exatamente E como a gente vai entender O resto Lá Não sei Gente Ainda A gente está Estudando Ainda Mas a gente Chega lá Então é legal Você pelo menos Ter esse discernimento Que ele Dá uma libertada Na mente Há muita coisa Para aprender ainda Obrigado Gilson Pimentel Obrigado Está aí Mecanismo da mediunidade Hoje é quarta-feira A partir das Dezoito horas E quinze minutos Interessa você Aprender sobre Mediunidade Está aí Uma boa ferramenta Outra boa ferramenta É o nosso curso De mediunidade EAD A distância Gratuito Está aí na tela Gratuito Já se inscreveu Já fez esse curso Gratuito Ora Pois Se você quer Aprender sobre Mediunidade Está aí Esse curso EAD Não forma Espírito Perdão Não forma médium Não é o propósito E sim Ensinar o que é Mediunidade Para que cada Um Comprometido Com a caridade Aí deseje E trabalhe E pense Para trabalhar Como Um intermediário Dos espíritos Bem Eu agradeço a você Por estar conosco Diariamente Vamos Continuar Fazendo a nossa parte Em prol Dos nossos irmãos Do Rio Grande do Sul Convido a você Nos ajude Vamos nos unir Quando nós Nos unimos Nós conseguimos Sim Ajudar Aqueles que Precisam E no caso Hoje Neste atual Circunstância Quem precisa É Aquelas pessoas Que perderam Tudo Lá nas cidades Nas cidades Do estado Do Rio Grande do Sul Então A campanha Está aí Nos ajude Nos ajude Tem uns pontos De recolhimentos De donativos De doações Tem muitos pontos Aqui Vamos ver Se a gente coloca Aqui Coloca aí Caio Vai Engercer Os pontos Onde você Pode Procurar Ali O Templo Maria Santíssima O representante Do Templo Maria Santíssima Para Fazer a sua Doação De alimentos Não perecível E produtos De higiene Mas Se Você está distante Não tem Pode ser Sim Financeiramente Só escreve Ali Se você faz Um Pix Está aqui O Pix Está aqui O nosso QR Code Coloque ali O propósito Ajudar As pessoas Do Rio Grande do Sul Na hora que você Fizer Manda o comprovante Via Pix Tá E aí a gente Vai direcionar Porque a casa Faz várias campanhas Todos os dias Eu peço aqui A sua participação A sua ajuda Para manutenção Dessa casa Mas Se é para Se esse donativo É para ajudar Aquelas pessoas Identifique-se Que tenha certeza Que irá ser Direcionado Para elas Obrigado Obrigado Amanhã estaremos De volta aqui No Madrugada Com Deus Junto com vocês Põe aí Agradeço De coração Essa Bendita Casa de Maria Que possibilita Esse encontro Diário Com cada um De vocês Obrigado Mesmo Agradeço A você Por nos permitir Adentrar a sua casa É uma intimidade Que vocês Vocês nos concedem E eu sei Da responsabilidade Que é Um bom café Da manhã Você está Um bom café As pessoas Me encontram E falam Poxa Eu tomo café Te ouvindo Que bom Que bom Então bom café Da manhã Você que não foi Dormir ainda Bons sonos Você que está Em outros horários Também Que Deus abençoe A vida de vocês Salve Jesus Salve Maria Santíssima